Olá, comunidade Paz e Bem da Pós-TV 247 do canal do Sejus, eu sou Carla Pavão, Filipe Albani, que vocês já conhecem, nosso coordenador também do Sejus, e hoje nós vamos dar continuidade à Revista Espírita de Maio de 1859, mas nós vamos falar sobre um assunto muito legal, que é música de alentumo. Então nós vamos falar sobre Mozart, ou como preferem os alemães, Mozart, e Chopin. E para isso eu vou colocar o Filipe aí. Tudo bem, Filipe? Tudo bom, Carla? Muito bom dia para todo mundo que está chegando agora aqui no canal Paz e Bem. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, trazendo o Laboratório de Allan Kardec, que é a Revista Espírita. E dentro das atitudes que ele nos traz hoje, foi uma conversa bastante agradável, que a princípio esteve com os espíritos de Mozart e Chopin. ele menciona primeiramente que o espírito de Mozart tinha editado a um dos médios da casa um fragmento de sonata. Lembrando que, quem não conhece, deve ter a oportunidade de procurar pela internet o que mais tem aí, Mozart e Chopin, ou seja, o que mais tem essas músicas clássicas, ou músicas eruditas. E no caso que o Kardec colocou, que como meio de controle, ele fez ouvir por diversos artistas sem indicar a origem, mas lhes perguntando apenas o que achavam do trecho. Cada um deles, sem hesitação, reconheceu o estilo de Mozart. Não sabemos se existe em algum lugar esse trecho, que afinal, infelizmente, muitas dessas coisas se perderam, por conta das guerras, incêndios. Mas deve ser muito interessante, a gente fica curioso para saber como deve ter sido uma dessas sonatas recebidas por esses médios. E ele colocou o seguinte, o trecho foi executado na sessão da Sociedade Parisense de Estudos Espíritas, em presença de numerosos conhecedores, inclusive, uma senhorinha chamada Davan, que foi aluna de Chopin e distinta pianista, que teve a gentileza de prestar o concurso de tocar o piano. Como elemento de comparação, ela executou antes uma sonata de Mozart, que havia composto o quanto estava encarnado ainda. E todos foram unânimes em reconhecer não só a perfeita identidade do gênero, mas ainda a superioridade da composição espírita. E aí, aproveitando que ela tinha sido aluna de Chopin, Kardec resolveu evocar os dois compositores. Então, temos aqui uma conversa com Mozart e Chopin, meio que ao pé do ouvido, digamos assim, a essa hora da manhã. Então, se dirigindo a Mozart, ele diz o seguinte, primeiramente, perguntando, reconheces como ditado por voz o trecho que acabamos de ouvir? E aí o Mozart responde, sim, muito bem, eu reconheço perfeitamente. O médium que me serviu de intérprete é um amigo que não me traiu. Então, é muito interessante já essa afirmação, ou seja, ali a questão de ter seguido a risca, mais ou menos não, direitinho, conforme ele havia imaginado essa composição. E aí continua Kardec, qual dos trechos preferis? E aí ele diz que o segundo, sem termos de comparação. E por quê? E o Mozart responde, a doçura e o encanto são nele mais vivos e mais ternos. Ou seja, temos uma composição que provavelmente a gente não vai escutar nunca, mas que a gente tem aí o próprio testemunho do próprio autor espiritual, dizendo que ele é melhor do que a outra que ele foi feito quando estava encarnado. E ele continua aqui. A música do mundo que habitais pode comparar-se da Terra, ele diz que tem as dificuldades de compreender, temos sentidos que ainda não possuísse. Então, essa liberdade, especialmente quando o Espírito tem, de ter outras percepções que não apenas os nossos cinco sentidos, a gente pode determinar aqui. E ainda coloca o Kardec e dá a pergunta. Disseram-nos que no vosso mundo há uma harmonia natural, universal. E o Mozart fala que aí na Terra fazeis a música. Aqui toda a natureza emite sons melodiosos. Então, é um tipo de percepção que a gente não tem. Eu me lembro que uma vez mostraram uma pessoa que conseguia sentir o sabor da música. Isso é considerado até uma espécie de, vamos dizer, uma anomalia genética, uma doença, alguma coisa assim. Mas para a gente ter uma ideia de percepções que a gente não tem aqui. Às vezes ela nos leva a sorrir, a chorar, depende muito do tipo de sentimento que eles podem transmitir, mas não outras percepções, outros sentidos. Aí o Kardec ainda continua. Poderias tocar piano? Aí o Mozart responde. Sem dúvida que sim, mas não o quero, seria inútil. E aí o Kardec ainda insiste. Seria, entretanto, poderoso motivo de convicção. Ou seja, é Mozart cotocando. E Mozart simplesmente vira assim. Não estás convencido? Ou seja, já dei uma composição, já estou falando aqui, estou confirmando. Precisa de mais um quê para confirmar? Então é mais ou menos essa a ideia que é transmitida. E aí o Kardec continua. Que pensais da minha recente publicação de vossas cartas? E o Mozart responde. Avivaram muito a minha lembrança. Provavelmente cartas de Mozart foram publicadas à época. E aí, continuando aqui. Kardec perguntando. Poderias precisar do efeito que essas cartas produziram na opinião pública? E ele responde, sim. Elas me fizeram mais amado e as criaturas se apegaram muito mais a mim como homem do que como antes. E aí, para encerrar esse papo com o Mozart, a princípio, nesse primeiro período, ele vira e pergunta e quer interrogar Chopin. E pergunta se seria possível. E o Mozart diz que sim. Ele é mais triste e mais sombrio do que eu. E aí vamos tentar entender o que quer dizer com isso. Já Chopin perguntando. Kardec pergunta para ele. Poderias dizer em que situação estás como espírito? E o Chopin responde que ainda errante. Ou seja, não estava encarnado. Estava aguardando uma próxima encarnação. E continua perguntando ao Kardec. Lamentais a vida terrena? Ele responde de uma maneira até um pouco enigmática. Eu não sou infeliz. Ou seja, ele não estaria numa situação de plena felicidade, mas também não com uma tristeza profunda, uma depressão, como a gente poderia dizer hoje em dia. Depois ele pergunta mais uma vez, Kardec. Sou mais feliz do que antes? E o Chopin responde. Um pouco. E o que falta para ser mais feliz? Pergunta Kardec. E Chopin responde. Eu digo um pouco em relação àquilo que eu poderia ter sido. Porque com a minha inteligência eu poderia ter avançado mais do que avancei. E aí continua Kardec perguntando. Esperais alcançar um dia a felicidade que vos falta atualmente? E a resposta. Certamente ela virá. Mas serão necessárias novas provas. Então, aparentemente, ele está numa situação de assim. Vou ter que pensar em como vou resolver para poder desenvolver essas habilidades que ele não desenvolveu enquanto teve oportunidade, enquanto estava na Terra. E aí o Kardec resgata uma fala de Mozart, que pense que ele era sombrio e triste. E por que isto? E o Chopin responde. Mozart diz a verdade. E tristeza foi porque não cumpria contento o compromisso assumido. E não tenho coragem de recomeçar. e para fechar essa parte, ele diz o seguinte. Como considerais as vossas obras musicais? E ele responde. Eu as prezo muito, mas entre nós fazemos-las melhores, sobretudo executamos melhor, dispomos de mais recursos. Essa é a parte que é interessante, mas o Chopin é muito cuidadoso, porque ele não consegue... O grande problema é o termo de comparação que nós não temos com aquilo que nós temos na Terra. Então, aqui ele começa a falar de que seriam os instrumentos, que seriam uma espécie de garganta, que seria plasmada, mas que para nós ainda é um pouco complicado a gente explicar, porque afinal ele está lidando com uma linguagem, uma visão dentro do âmbito do mundo dos espíritos. Então, a gente fica aqui numa curiosidade para saber como é, que é tocada, como são tocadas, já que segundo Mozart, tudo tem musicalidade. Então, quem sabe a melodia dos astros se movendo, ou de repente os espíritos se mandam para lá e para cá. Enfim, temos muitas perguntas que ficam. E que isso provavelmente só atenderemos depois que desencarnarmos. Não é, Carla? Mas é incrível como a música tem esse poder de acalmar. Por exemplo, a Dora tem uma playlist que é de oração, que ela compartilha comigo. E eu já começo o meu dia ouvindo essas músicas enquanto eu me exercito e tudo mais. O dia que eu não ouço, que às vezes... A gente esquece, sábado, domingo, você sai correndo. Parece que você já fica mais aflita, você não teve aquela tranquilidade que aquela vibração da música te dá. E quando a gente fala de Chopin e de Mozart, a gente não pode esquecer toda a espiritualidade de Bach. Que, inclusive, ele educou filhos e filhas da mesma forma, de forma igualitária, ensinou música para todos eles e elas. Então, assim, não podemos esquecer desse grande nome também. Com certeza. E aí a gente encerra a nossa participação neste momento, porque aí esses dois aí... Não sei se alguém, de repente, ficou com vontade de ouvir Chopin, ouvir Mozart, mas tem aí diversas perguntas. A gente não precisa apontar aqui, mas só colocar no mecanismo de busca para já imaginar como é que devem ter sido essas composições no mundo espiritual e que ficaram aí para a gente também. Legal. Então, para vocês que nos viram, sigam os trabalhos, vejam o canal do Sejus, tem muita coisa nas redes sociais também. Se vocês puderem, se inscrevam. E se inscrevam no canal Paz e Bem, curtam e compartilhem esse conteúdo, que é muito importante para nós. Um beijo grande e obrigada. Forte abraço para vocês, excelente dia. E um beijo enorme no coração de vocês. Até a próxima.